Olá aluno e aluna do terceiro ano que vai fazer Enem. Hoje nós vamos ver algumas questões de provas anteriores, né? Da famosa prova do Enem. Mas antes eu quero me apresentar. O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e vou acompanhar vocês na aula de hoje. Nós estamos aqui com a Val, a nossa intérprete, nós vamos aí aventurar em algumas questões do Enem, de vestibulares anteriores, de provas anteriores e vamos fazer alguns comentários e analisar algumas coisas, rever algum conteúdo necessário. Então vamos lá. Mas antes de iniciarmos, vamos ver algumas questõezinhas interessantes sobre o que significa Enem? Então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Uma prova, um exame baseado nas competências e habilidades descritas na matriz de referência. Isso significa que quando nós realizamos uma prova do Enem, nós temos questões de ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias. O caso de língua portuguesa está aqui na linguagem e códigos. Ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. E além, a redação. A redação, ela vem separada, mas está relacionada aí com linguagens e códigos. Então, é a divisão da prova do Enem. É interessante, gente, que o Enem, ele é composto de perguntas objetivas, né? De múltipla escolha. Com cinco alternativas. A, B, C, D e E. E você vai marcar apenas uma resposta para cada, né? Para cada questão. Então, nós temos, né? Quarenta e cinco questões, né? De linguagens, códigos e suas tecnologias. E lembrando que linguagens e códigos, nós temos arte e educação física, juntamente com língua portuguesa e suas respectivas literaturas, tá? E a redação. Isso vai acontecer, tem acontecido, né? Sempre no primeiro dia. Bem, nós vamos observar que o Enem trabalha com aquilo que a gente chama de questão-problema. Que é um enunciado, ele é formulado de maneira que você vai contextualizar para, né? É optar e escolher a alternativa, tá? Então, parte-se de um problema e aí se busca a resposta. Muitas questões do Enem, e o Enem trabalha muito com essa questão, né? Do texto verbal e o texto não verbal, as imagens. Então, vocês encontrarão fotografias, né? Reprodução de fotografias, gráficos, infográficos, desenhos, tirinhas, charges. Então, essa questão, né? Tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal estarão presentes aí, né? Nas provas do Enem. Eu trouxe até um exemplo, é até uma questão de arte que traz a imagem, né? Aí tem o enunciado e as alternativas para que vocês possam visualizar aí uma questão, ok? Então, é importante, é importante falar sobre isso. Você vai fazer uma interpretação não só das palavras, mas na prova do Enem você também terá que interpretar as imagens. Então, fique atento também à leitura de imagens. Vamos seguir. Comecemos. Eu peguei aqui as questões da prova de 2020, que foi realizada esse ano, 2021, foi realizada esse ano, mas refere-se ao ano anterior. Ela está disponível na internet, daqui a pouco eu mostro o link para vocês. Então, vamos à primeira questão. Eu vou fazer a leitura da questão para contextualizar e aí depois nós vamos ver a alternativa e a explicação do porquê é aquela alternativa, ok? Vou-me embora para Pazárgada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Pazárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num alto grego. E foi num autor grego. Esse nome Pazárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa. Um país de delícias como Louis Vitation du Voyage de Baudelais. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa na rua do Curvelo, num momento de profundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subinconsciente esse grito estapafúrdio. Vou-me embora para Pazárgada, senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em seu esforço, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências. Uma cidade ilustre que hoje não é mais a Pazárgada de Ciro, e sim a minha Pazárgada. Bem, essa passagem que nós acabamos de ler é do autor Manuel Bandeira, de um livro que ele escreveu, chamado Itinerário de Pazárgada. Agora, eu quero voltar, antes de iniciarmos na questão, eu gostaria de voltar em alguns aspectos desse trecho que nós lemos. Bom, a primeira situação importante é que quando ele fala aqui, o motivo da minha doença. Quando a gente vai pesquisar, vai ler sobre a vida do Manuel Bandeira, a gente fica sabendo que ele teve tuberculose a vida dele toda. Nós vimos ali na primeira parte que ele era ainda um jovem, ele tinha 16 anos, e que ele fala nesse momento de desalento, de desânimo, porque o que que acontecia? Como ele ficava muito tempo internado, a saída que ele tinha para poder passar esse tempo, ou às vezes porque ele estava muito enfraquecido pela doença, era realmente a leitura. Era ler livros, poemas, contos. Então, a literatura vai ser esse resgate para ele. Então, ele comenta sobre isso, que ele leu num autor grego, e a pesquisa ali que tem a ver com o campo dos persas. Então, é importante a gente saber essas situações da vida do autor, para a gente entender aqui esse fragmento com mais profundidade. E uma coisa interessante, é que ele fala num outro momento, é que ele não foi engenheiro, como o pai dele, arquiteto, como o pai dele desejava. Sim, porque ele ficava muito mal, ficava muito internado, então ele não conseguiu fazer o curso que ele pretendia. E acabou aí, né, enveredando na literatura. Então, é importante que a gente saiba disso. É interessante que ele tem um momento que é bem bonito, que ele fala, olha, eu não construí uma casa, como um arquiteto, como um engenheiro, mas eu reconstruí isso aí, ao fazer poemas, né, ao escrever, a linguagem é uma construção. Então, vamos ao primeiro, a primeira questão. Olha, a pergunta é a seguinte, o enunciado é o seguinte. Os processos de interação comunicativa preveem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. E aí, gente, eu dou uma paradinha para lembrar, né, as funções da linguagem estão relacionadas aos elementos da comunicação. Vamos lembrar? Emissor, aquele que produz, receptor, aquele que recebe, a mensagem em si, nós temos o canal, que essa mensagem vai ser vinculada, nós temos o código, né, que no caso, língua portuguesa, nesse caso, mas pode ser a linguagem da matemática, um desenho, tá? E nós temos aí esses elementos da linguagem. Cada elemento, quando é ressaltado em um texto, nós temos aí as funções, tá? Emocionar, função emotiva, explicar, a função metalinguística, a informação, que é a função referencial, quando eu estou preocupado com a estrutura do texto, é a função poética, tá? Então, nós temos aí as funções. Então, aqui, a gente observa, vocês viram que eu comentei, na hora que eu estava lendo a questão, eu comentei assim, olha, ele está falando sobre o processo dele de escrita. Ele está falando, ah, que não deu para fazer isso, então ele fez aquilo. Ele está falando desse processo da escrita. Ele está, né, usando o texto para falar do próprio texto. Ele está usando essa escrita para falar como é que ele escreveu, como esse poema foi criado. Já dá para saber. Olha, aluno e aluna do terceiro ano. Estudante, daqui a pouco vai fazer Enem. Vocês viram que antes de você ir para a alternativa, você já tem pela pergunta, você já sabe a resposta, e aí agora você passa pelas alternativas. Você fala, opa, tem emotiva? Ah, pode até ser, porque ele fala na primeira pessoa, mas peraí, vamos passar. Referencial, aí você já descarta. Referencial não, porque é informação, você descarta. Aí você vai lá, né, olha, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita dos seus poemas. Você fala, é isso, eu já tinha percebido o que ele falou ali, como que ele fez, etc. Mas aí você continua passando as questões, só para tirar aquela dúvida, né. Poética, porque aborda elementos estéticos. Você fala, pode até ter, mas não é o principal, né. Apelativa, porque tenta convencer os leitores, você fala, não, essa não é mesmo. E aí você, ó, tenho certeza. E a letra C é função metalinguística. Ele usa o texto para falar da própria construção do texto. Interessante, né? Eu acho que podemos ir para mais uma questão. Vamos lá. Olha, a frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Regina Cazé, em que horas ela volta? Gente, se você não assistiu a esse filme, assista. Muito bom. Olha, algumas pessoas ficariam assim, meu Deus, não tem nenhum problema nessa frase. Que horas ela volta? Não tem nenhum problema. E aí, aluno e aluna do terceiro ano estudante que vai fazer Enem, fiquem atentos num aspecto importante da linguística, da gramática, que é a regência verbal. Algumas palavras exigem preposição. E aí, como no nosso dia a dia, na nossa linguagem, a nossa variante linguística coloquial, a linguagem do dia a dia, do popular, a gente, né, não estamos acostumados com essa preposição. Aí, quando vem o formal, a gente fica desesperado. Por isso é importante concordância, regência. É igual aqui, eu falei assim, ah, você assistir a esse filme. Lá na regência, quem assiste, assiste alguma coisa no sentido de ver. Mas no dia a dia, quem fala assistir a um filme? Todo mundo fala assistir o filme. Então, gente, é preciso tomar cuidado com isso, porque você acaba familiarizando, tá? E a variante é diferente. Então, aqui, olha o que que acontece. Quando a gente tem a questão de horas, a preposição aparece. Em algumas situações, quando a gente fala assim, voltou às, né, às dez horas. Vai aparecer uma crase, porque é a preposição a, mais o artigo a, da palavra horas. Então, aqui, gente, na norma culta é, a que horas ela volta? Você fala, poxa, professora, tão simples assim é muito simples. Então, vamos para, tá vendo? Antes de irmos para as alternativas, a gente já sabe a resposta. Então, vamos às alternativas. Porque na variante, né, coloquial, a gente não usa, tá? É o coloquial, é o popular. Então, apagou-se. Mas na hora de escrever, na norma culta, a gente precisa seguir, ok? Eu acredito, meninos, que não vamos conseguir mais uma questão, porque ela é grande. Mas, então, vamos falar um pouco sobre essa questão. Essa questão, ela é realmente grande? Ela não vai dar tempo? Então, vamos falar um pouco mesmo sobre essa questão das nossas referências, né? Olha só, é importante mesmo que vocês consultem provas anteriores do Enem para se familiarizar com as questões. No site do INEP, você vai encontrar várias provas de todos os conteúdos, né? De todos os componentes curriculares. Os cadernos estão lá, você pode, né, baixar esses cadernos. Você pode ir fazendo essas provas também porque lá você tem os gabaritos. Então, você vai se familiarizando com essas questões. Porque quando chega, né, quando chegar a sua vez, você vai resolver isso muito tranquilamente, ok? Então, é importante que você vá, baixe esses cadernos de prova, realize essas provas. Tenham mesmo essa rotina de realizar esses exercícios para você ir familiarizando com essas questões. Outra coisa que é importante é também a questão da atualidade. É importante que vocês estejam antenados, né? Abre aspas e fecha aspas aí, antenados, lendo notícias, reportagens, artigos de opinião. Também não se esqueçam, né, das charges, dos memes, das tirinhas, porque vocês irão encontrar isso nas provas. Então, se você já está ali familiarizados com esses gêneros textuais, com essa linguagem do Enem, vai ser muito tranquilo para vocês. Eu também consultei um outro site, é importante que eu fale, né? O Brasil Escola, também trazendo as questões do vestibular, do Enem, explicando como funciona a prova. Então, é importante que vocês façam essas pesquisas, tenham esse contato, para não ser surpreendido na prova. Bom, desejo a todos vocês uma boa semana. Que bom que nós retomamos as aulas, estamos aí, mesmo à distância, estamos juntos nessa caminhada. Um momento muito importante para vocês, que daqui a pouco, né, vocês vão estar mudando esse status, né, de estudante. E aí já vai, né, ou para uma universidade, ou já vai começar a trabalhar. Então, é um momento muito importante na vida de vocês. Então, é legal estar aqui com vocês nessa caminhada. Eu desejo mais uma vez a todos aí uma boa semana e espero vocês no próximo encontro. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti